Fala aí rapaziada que segue o nosso canal vlog do Anigari, beleza pessoal? Pessoal nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí a situação que o Rio de Janeiro está vivendo né? Porque como eu já falei pra vocês aí nos vídeos anteriores que o Rio de Janeiro o negócio não tá fácil As coisas, aliás o custo de vida, eu vou traduzir em uma única palavra, o custo de vida no Rio de Janeiro tá alto Aliás sempre foi caro, sempre, eu tava até conversando com um colega nosso aí Que ele é carioca, eu falei assim, lá em São Paulo as motos entre aspas são mais baratas Esse meu amigo, ele falou pra mim, ele rapaz em qualquer lugar do Brasil tudo é mais barato Qualquer lugar do Rio de Janeiro tudo é mais barato, agora tu falou tudo mesmo, que é mesmo Eu vou mostrar pra vocês aí nesse vídeo aí o que eu comprei aqui, olha o que eu comprei e o quanto que deu E olha que eu procurei das marcas mais baratas que tem, das marcas mais baratas do mercadinho aqui do bairro Por isso você que mora em cidade aí, cara, eu não aconselho você comprar, fazer compra de mês em mercadinho de bairro, entendeu? Não aconselho, procure um mercado grande ou uma feira e faça suas compras Não faça compra de mês em mercadinho de bairro, beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Então vamos lá Olha aqui, rapaziada, ó Ih, rapaz, deixa eu... Acho que não vai dar certo, não Mas deixa eu tentar aqui, acho que não vai dar certo, não Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Ó Vocês estão vendo isso aqui? Que eu comprei? Ó Então isso aqui foi o que eu comprei, ó Comprei uma bananada, né? Da marca Predileta Que é uma das marcas mais baratas que tem, né? 300 gramas Não sei se vocês estão conseguindo ver que eu não tô vendo Entendeu? É... Comprei esse pacote de café aqui, ó De 500 gramas Não sei se vocês estão vendo aí Café Maratá Entendeu? Esse café aqui é pra vocês, é lá do Nordeste, ele Lá do Nordeste, entendeu? É, café Maratá Esse aqui é o mais barato que eu encontrei O mais barato Pacote de 500 gramas por 10 reais 10 reais, é mais barato De todos Tinha pacote lá Pacote pilão O pilão, por exemplo, lá tá 21,90 Café pilão de 500 gramas 21,90 É, irmão Rio de Janeiro não é pra qualquer um, não Então vamos lá, ó Biscoito Piraquê, né? Que até diminuiu o tamanho Biscoito Piraquê de 160 gramas Esse daqui E 4 Paçoquita, né? Não sei se tem no estado de vocês aí No estado de vocês, não sei se tem Mas aqui no Rio de Janeiro É muito boa Muito boa E você come uma E dá vontade de comer outra, cara É muito gostosinha, cara Então vocês veem aí, ó Ó É... Bananada predileta, né? Café De 500 gramas 1 biscoito 4 e 4 Paçoquita Adivinha quanto que isso aqui deu Adivinha 18 e 70 18 reais e 70 centavos É, meu irmão Rio de Janeiro é complicado Então muitos cariocas aí Estão saindo fora do Rio de Janeiro Porque o custo de vida aqui tá muito alto Muito alto Tudo é cara aqui no Rio de Janeiro Tudo, tudo Principalmente aluguel, né? Aí o ser humano Irmão, onde você tá Tá bom, meu irmão Entendeu? Agora aqui no Rio No Rio de Janeiro Só vive bem mesmo Quem é rico Porque quem é pobre Trabalhador que nem a gente A gente tá lascado Então é isso aí, rapaz Se você gostou desse vídeo aí Se inscreva no canal Compartilha E não se esqueça De deixar aquele like aí Show de bola, beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo